Vamos chamar a Juliana Takaoka mais uma vez para falar de um protesto de professores da rede estadual. Inclusive, hoje não tivemos aula nas escolas estaduais, né, Ju? Isso mesmo, Parra, isso aconteceu em todo o Estado. Essa paralisação havia sido decidida anteriormente, porque essa mobilização relembra um protesto dos professores da década de 80. Hoje não teve aula, não quer dizer que amanhã não tenha. Até por isso, a gente conversou com o presidente do sindicato, o presidente da PP, Márcio André Ribeiro, e é o que a gente vai ver agora. A gente vai fazer para o resto da vida, o 30 de agosto e o 29 de abril, porque é inadmissível que professores vão para a rua exigir o seu direito, porque nós temos que ensinar isso para o povo, que o que é direito nosso, nós temos que exigir e cobrar. E aí a gente vai cobrar, e aí mandam forças policiais para cima da gente jogar bomba, cavalo, como foi em 30 de agosto de 1988. Então as pessoas não podem jamais esquecer que nós estamos numa democracia, e na democracia nós temos que exigir o que é direito nosso. É um dia de greve em todas as escolas do Estado. Greve geral, temos mobilização em Curitiba, e aqui em Londrina, amanhã voltam as atividades normais nas escolas. É um dia de protesto, um dia histórico, né, são duas datas, como lembrou o presidente da PP Sindicato, duas datas em que os professores fazem essa manifestação. Então hoje não tem aulas nas escolas estaduais. No meio de 58, vamos...